Queridos alunos, queridas famílias, dia abençoado a todos. Comecemos esta manhã rezando, orando por cada um de nós. Passamos juntos. Pai de bondade, obrigada porque vigiaste o meu sono e me ofereces mais um acordar. Ajuda-me a viver este dia como instrumento da tua graça, do teu amor e da tua paz, como portador da tua própria vida. Todos os meus gestos, ações, sejam em louvor e glória a teu nome. Abençoe minha família, abençoe as pessoas que encontram-se nos hospitais lutando pela vida. Amém. E após esse momento de oração tão necessário, tão urgente para as nossas famílias, eu farei agora uma revisão dos assuntos, de alguns assuntos do primeiro bimestre, do livro, do primeiro volume, tá bom? Para que sigamos as demais, tá certo? Então, eu vou fazer um apanhado bem rápido e a gente para, fica um pouquinho mais assim, refletindo alguns assuntos do segundo livro, que é para que você já comece a fazer seus exercícios, tá bom assim? Então, sigamos. Então, o primeiro do primeiro bimestre, nós tratamos, e você já sabe disso muito bem, graças a Deus, dos tipos de predicado. Vou falar apenas aqui do que está centrado, vamos dizer assim, em seu livro, mas você tem o conhecimento dos tipos de predicado, nós falamos do predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal, mas centramos em, vamos centrar agora especificamente no predicado verbal. Mas falarei também sobre o predicado nominal, tá bom? Então, vamos ver aqui, predicado verbal é o tipo de predicado que tem como núcleo um verbo. Citar o nome, já diz, né? Predicado verbal, o núcleo vai ser um verbo. Um verbo que eu dizia para vocês, muito significativo, um verbo importante na frase, é aquele verbo. Quando a gente fala predicado verbal, é aquele predicado em que o verbo não pode falhar, não pode faltar na frase, porque se ele faltar, a frase fica sem sentido, tá bom? Então, esse é por isso que a gente chama de um verbo significativo, ou também esse predicado verbal, o núcleo, pode ser uma locução verbal, que você também já conhece o sentido da locução verbal, tá? O conjunto de dois verbos com a função de um, você já sabe, isso aí muito bem. E que esse predicado transmite a ideia de ação. Indique o que acontece com o sujeito. Então, vamos lá, aqui, o exército, nós não vamos nos prender, que você já sabe tudo isso aí, tá certo? Só para que você possa relembrar um pouquinho que todos os assuntos que a gente fala em sala de aula, que eu costumo falar com você, você já sabe que são pré-requisitos para os outros assuntos, né? Você sabendo determinada coisa aqui, você já vai ter habilidade, certamente, que você é inteligente, para outros assuntos, tá bom assim? Então, vamos aqui aos exemplos do predicado verbal. Os alunos do sétimo ano estudam muito. Então, quem estuda muito? Os alunos do sétimo ano. Que aí a gente especifica o sujeito, que não precisa, eu não vou... Vou falar assim, porque, para que você entenda um pouquinho mais, tá bom? Mas, a nossa centralidade vai ser aqui a questão do predicado verbal, para você lembrar um pouquinho, tá bom? Então, o estuda muito, ali, tá em negrito, é o predicado verbal. E nós temos como núcleo aqui o verbo estudar. Estudam, né? Nesse caso aí, o verbo estudar. Então, vamos ver o segundo exemplo. A turma do berço tem muitos amigos. Quem tem muitos amigos, a turma do berço, seria o sintagma nominal. Já vou falar mais ali na frente, você já vai também sabendo dessa nomenclatura, que você já sabe também. Que não deixa de ser o próprio, né? Essa junção, essa integração do predicado do sujeito. O sintagma nominal é a mesma coisa que o sujeito, tá bom? Então, vamos lá. A turma do berço tem muitos amigos. Quem tem muitos amigos? A turma do berço. Tá bom? E aí, você tem o sujeito, que também é chamado, né, de sintagma nominal. Alguns, alguns, algumas palavras aí que são específicas do sintagma nominal, tá bom? E temos o predicado verbal agora. Tem muitos amigos. Olha só, gente. Já falamos que o predicado verbal, o verbo é significativo. Ou, também, o núcleo dele é um verbo significativo ou uma locução. São verbos que a gente fala de ação, tá bom? Aqui, demanda ação, tá certo? E o outro exemplo, os alunos entregaram os exercícios à professora. Então, entregaram os exercícios à professora. É o predicado. Nós temos como núcleo aí um verbo de ação, um verbo significativo. Se for eliminada aí, certamente, a frase não tem o mesmo sentido, não tem o mesmo efeito, não tem a mesma nuância, não tem a mesma importância, tá bom assim? Então, sigamos. Temos também, você sabe já que nós estudamos isso aí, do sintagma nominal e sintagma verbal. Sintagma nominal, o nome já está dizendo, o núcleo é um nome, sintagma verbal, o núcleo é um verbo, tá certo? Então, vamos ver aqui, o sintagma nominal, você já sabe que tem duas unidades de sentido. Quais são essas unidades de sentido? O sintagma nominal e o sintagma verbal. O sintagma nominal que tem o núcleo é um nome, o sintagma verbal que tem o núcleo é um verbo, tá bom assim? Então, vamos seguir. Nós temos agora, nós estudamos anteriormente a morfologia. No sexto ano, você já tem a sensabilidade para saber sobre a questão da morfologia, que é o estudo das dez classes gramaticais. Por que que, às vezes, eu dizia para vocês que ter um conhecimento razoável da morfologia é muito importante, porque são pré-requisitos para muitos assuntos. Se você tem um embasamento, é obrigatório, é obrigada a pessoa desesperadamente saber da morfologia. Não, a gente não faz isso, apenas ter um conhecimento, até mesmo de algumas, superficial, mas tem outros que eu vou precisar realmente, assim, estudar fundo, porque são pré-requisitos. Daqui já vem esse conteúdo da coesão referencial, porque eu já sei da morfologia que eu estudei lá no sexto ano, eu estou sabendo desse conteúdo, e que, já sabendo um pouquinho sobre a morfologia, eu vou saber o que vai acontecer nesse novo assunto, que é a coesão referencial, tá bom? Então, passemos para cá. Então, a coesão referencial, ela é muito importante, gente. A professora de redação vai falar muito sobre isso, e é muito importante, porque dentro de um texto, para que você não tenha essas repetições nas orações, que você não... vai escrevendo um texto e vai repetindo temas, vai repetindo vários elementos lá que empobrecem o seu texto, você vai colocando essas substituições, né, para que tenha um efeito bonito no seu texto, que seu texto não seja cheio de expressões, ou seja, de repetições de expressões, ou de termos, e assim por diante. Então, a coesão referencial nos vem dar esse apoio, para que tentemos não fazer o seu texto ficar com a carga muito pesada de termos repetitivos, tá bom? Sim? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando utilizamos mecanismos que fazem referência, tanto a termos que já foram empregados anteriormente, tá bom? Quanto a outros que ainda serão empregados, como também os que aparecem porque são implícitos. Olha, os alunos saíram cedo de casa é uma frase explícita, que tem um sujeito explícito aí, os alunos. Quando você fala que evita repetições, aparecem porque são implícitos, é algo que não vai estar ali colocada na frase, diretamente você vai identificar que não, ele está lá, escondidinho na frase, que tem até outro assunto sobre isso, mas não veio ao caso agora. O negócio é falarmos aqui sobre a coesão referencial, que pode ser termos que fazem referência a termos, né? Fazem referência tanto a termos que já foram empregados anteriormente, quanto a outros que ainda serão empregados e aqueles que estão implícitos na frase, ou seja, que não aparecem lá necessariamente na frase, explicitamente, tá nesse campo aí. Então, vamos aos exemplos, que a coisa melhor a fazermos é através, explicarmos as coisas através dos exemplos. Isso aí eu acho fundamental, tá bom assim? Então, sigamos aqui o primeiro exemplo. Os alunos saíram cedo de casa, eles foram à escola. Olha, gente, que não há necessidade de eu colocar aqui, repetir o sujeito aqui novamente. Então, se fosse para colocarmos, seria assim, os alunos saíram cedo de casa, os alunos foram à escola, os alunos lancharam não sei o quê, os alunos pegaram a sua condução. Então, não há necessidade de fazermos essas repetições. E aí, eu vou tomar para si, para aquela frase, uma substituição, algo que eu possa substituir, ou fazer assim, pegar uma palavra sinônima para colocar lá no lugar, para que evitemos essas repetições aí, tá bom assim? Então, vamos ver aqui. Os alunos saíram cedo de casa, eles foram, olha a retomada do sujeito lá, sem necessidade de repeti-lo. Isso que é coesão referencial, tá? Faz referência aqui ao sujeito. Eles foram à escola. Então, há uma explicaçãozinha aqui embaixo, que eu acho muito bacana. Nesse caso, o termo, ele retoma o sujeito e os alunos, evitando a repetição, tá bom? Assim, tenho certeza que você está compreendendo. Aos poucos, depois você vai fazer os exercícios, você vai compreender muito mais, tá bom? E a gente vai aí tentando corrigir de alguma forma, tá bom? E fazendo os nossos exercícios do portal, tá bom? Vamos seguir. Sigamos com essa certeza de que você, certamente, vai dominar o assunto e vai fazer muito bem os seus exercícios, tá legal? Então, outro exemplo muito bacana para que você possa ver aqui, uma substituição muito legal e pertinente. O cachorro latiu. Ele fica irritado quando há pessoas na rua. Mas é um animal bastante amável. Ele não está falando de coisas diferentes aqui, de um animal diferente. Ele está falando do termo anterior a essa substituição. Ele falou o cachorro latiu. Ele, ele quem? O termo. Qual é o termo anterior que faz referência? Cachorro. Então, nós temos aí um pronome substituindo a palavra cachorro sem precisar ficar colocando. O cachorro latiu, o cachorro ficou irritado, o cachorro não sei o quê, é bastante amável, não. E você vai com a coesão. Olha como é bacana usar a coesão referencial, né? Você vai substituindo os termos, vai embelezando o seu texto, vai embelezando a sua frase, tá certo? Assim, isso que é importante. Então, vamos aqui. Criar uma agenda, aqui um exemplo de um professor. Criar uma agenda, habilitar-se a segui-la, atualizá-la todos os dias. Criar uma agenda, respeitar os limites pessoais, a obedecê-la. Todas essas ações, olha, já foram ditas as ações, não há necessidade de eu ficar colocando aqui. Se eu fosse falar da agenda, eu ia colocar muitas ações. Então, ele não precisou colocar e ele retoma todo esse conteúdo aí que fala sobre a agenda em duas expressões. Todas essas ações, olha que bacana. São fundamentais para se atingir um resultado positivo dos estudos, tá bom? Até aqui, eu acho que com esses exemplos aí, tenho certeza que você não errará as questões, tá bom? Assim, sigamos. Bom, aqui também vem no seu livro, tá bom? Então, no seu livro de exercício, no seu caderno de atividades, a questão da ordem direta e indireta. Aqui, não precisa nem perder tempo com isso aqui, que é muito legal. Rápido, você vai saber aqui o que significa essa questão da ordem direta e indireta. A ordem direta. As orações que estão na ordem direta apresentam sujeito, verbo e complemento. Sujeito, sujeito, você já sabe como é para identificar. Verbo, você já sabe como é para identificar. E o complemento, muito, porque o complemento é objeto direto e objeto indireto. E o adjunto é adverbial. Você ainda está, olha, craque nisso aí, que foi o que mais nós fizemos assim no primeiro livro de vocês. Então, isso que veio agora, e você já tem habilidade para isso, você já tem o domínio do assunto, tá bom? Então, aqui, vamos ver na ordem direta. Os alunos estudaram português ontem à noite. Que bom, fico feliz, viu? Estudem sempre. Então, na ordem indireta, o que que acontece? As orações na ordem indireta apresentam um deslocamento de um dos termos, tá bom? Então, aí, vai ficar feio, vai ficar... Não, olha, isso aí não é bem, né, para aquilo. Ah, não, é para também dar essa nuância aí para o nosso português, né? Desloca apenas, não tira o efeito da frase, o sentido dela, tá bom? É só para embelezar mesmo. Então, vamos ver aqui. Olha a ordem indireta aqui. Ontem à noite, os alunos estudaram português. Houve alguma perda de sentido? Não, apenas eles deslocaram os termos, né, para que fiquem uma frase também aproveitável, bonita, não tem problema. Então, vamos ver aqui, eu acho muito legal, achei muito legal esse exemplo de um livro, que ele coloca o hino nacional, né? Às vezes a gente está cantando, né, que a gente canta às vezes aí. A gente canta e não percebe a ordem da primeira frase lá, da primeira oração do hino nacional. Vamos ver. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico e brado retumbante. Essa aqui é a... Vamos, como ficaria, né, aqui a questão da ordem dela, como ficaria ela na ordem direta, vamos dizer assim, né? Então, aqui nós temos as margens plácidas em amarelo, está o sujeito. Olha só a ordem aqui, como poderia, como ficaria a ordem dessa frase, né? Aqui o sujeito está em amarelo, tá bom? A parte verde seria... Olha a centralidade ali, que eu coloquei, o verbo está em azul, ouviram, né? Ali o verbo é o que é a centralidade da frase. E o complemento aqui, o complemento em verde, complemento. E lá nós temos uma adjunta de verbiado que está azul escuro ali, de um povo heróico. E você também tem esse conhecimento, graças a Deus. Nós fizemos bem isso aí, eu acho que está bem explicitado para que você possa seguir em frente com o seu estudo. Está bom assim? Então, vamos lá. Sigamos. Então, até aqui está o quê? Eu acredito que você tenha compreendido o próximo exercício e mais explicações para que você compreenda mais. Então, eu encerro este momento desejando muitas bênçãos à família. Um abraço carinhoso. Intensifiquemos nossas orações para que o momento difícil passe logo. E fique com esta reflexão em seu coração, em sua alma. A oração é a vereda silenciosa que nos conduz diretamente ao coração de Deus. É o respiro da alma que nos doa novamente paz nas tempestades da vida. Desejo bênçãos a cada um e que você possa intensificar suas orações, seus estudos também. E que sejamos felizes. Um beijo no coração de cada um. Um beijo no coração.